Quantas vezes implorei por você Em nome do nosso amor Quantas vezes eu mudei por você E você nem ligou Me deixou jogado fora E aí ela veio e me encontrou O que posso fazer se o meu coração já ganhou por ela E não está mais à sua espera Que o seu tempo chegou ao final Fica assim a lição de um velho de gado Quem ama curta não deixa jogado Ela chegou e cuidou de mim Quantas vezes implorei por você Em nome do nosso amor Quantas vezes eu mudei por você E você nem ligou Me deixou jogado fora E aí ela veio e me encontrou Quantas vezes eu mudei por você E você nem ligou Me deixou jogado fora E aí ela veio e me encontrou O que posso fazer se o meu coração já ganhou por ela E não está mais à sua espera Que o seu tempo chegou ao final Fica assim a lição de um velho de gado Quem ama curta não deixa jogado Ela chegou e cuidou de mim Quantas vezes implorei por você Em nome do nosso amor Quantas vezes eu mudei por você E você nem ligou Me deixou jogado fora E aí ela veio e me encontrou Quantas vezes implorei por você Em nome do nosso amor Quantas vezes eu mudei por você E você nem ligou Me deixou jogado fora E aí ela veio e me encontrou Ela veio e me encontrou